Mais um empate do Galo, falta um minuto, vai acabar o jogo. Mais um empate do Galo. Mais um empate do Galo, é inacreditável. Galo tá fora da zona de classificação pra Libertadores. Ele tá adicionando mais um minuto ali, parece o A. É, adianta não, vai ficar até amanhã aí, não faz gol. Verdade é essa. Verdade é essa, fica até amanhã, não faz gol. Lateral, a falta cobrada vem ali, Rabelo. Adicionou mais um ali. Falta um minuto e meio, minuto. Vamos lá, Allan, partiu ali. Bola com o Rubens, tem que aparecer, nem que aparece, não vai dar. Volta com o Allan. O passe pra Nathan. Onde é que Nathan tá, hein? Nacho, Huck, vai tentar jogar da pessoa Huck. Tentou o passe ali, Jair, tira a defesa. Aí a bola sobe pra eles e vem o contra-ataque. Meu Deus do céu, pode ser o gol da virada ainda. Quatro contra dois, Beto. Olha o passe, é três contra um. Driblou, olha o gol deles. Bateu o Canobi, gol. O Galo perdeu o jogo, cara. Inacreditável. Quarta-feira é o jogo do ano do Atlético. Perdeu é pra gente começar a cobrar a diretoria. Ir todos os dias na CBF pelo título de 37, porque é o que nos sobrou. O brasileiro esquece, sem chance nenhuma. Um time pipoqueiro hoje. Nesse ano o time do Atlético tem sido pipoqueiro.